Música Aquecido ela Vamos aquecer a voz Jonas pediu para eu aquecer a voz Ai meu Deus Tens o isqueiro ai? Tens o isqueiro para eu aquecer a voz? Um foguinho ali? Música Opa Vai! 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 Quando o mel é bom Vai! Até o fim do ano Música A câmera está ligada? Não desliga a câmera, desliga Bom dia! Tudo bom? Tudo certo? Ah, isso é tudo livre Tudo bom com a senhora? Engraçado Música Adorei o vestido Tão leve Música Né? Música 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 Trabalha, trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Eu vou fingir que eu estou Eu vou fingir que eu estou empretido aqui Eu vou fingir, eu vou olhar para ela Tipo assim, tipo assim, ó Ele está ao vivo agora Vamos lá Só no fim do mês recebe Tá nervoso? Vai pescar Mas eu não estou estressada, eu estou calma Música Música Dinheiro pouco, tanta coisa para pagar Desempregado, doidinho para trabalhar Fila para tudo, tem fila até para mijar Isso aqui é um absurdo Desse jeito, assim não dá Música 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 Música